E aí, tamo de volta com mais Total War Ferro. Eu disse pra vocês que eu ia jogar pelo menos uma campanha com cada senhor aqui de cada facção, né? Egito, Cananita, Edita, Povos do Mar. E a próxima que a gente vai estar jogando vai ser a do Aliates, o Patriarca dos Pelesete, que é um povo do mar, só que nós vamos estar fazendo diferente do Yolau. O Yolau a gente saqueou tudo, né? Nós destruímos tudo. Com o Aliates, nós vamos estar fazendo uma coisa mais híbrida. A gente vai estar saqueando e vai estar colonizando. Eu pretendo colonizar pra baixo, pro Egito, pro norte do Sinai, e destruir as terras de Canaã. Talvez colonizar Cyphrus aqui em cima, né? A Lásia. Mas, simbora. Aliates, o Patriarca dos Pelesete, criado para resistir a tudo e todos. Ciente do seu papel como portador das olhas e esperança de seu povo, Aliates carrega suplícios que amenizaram sua agressividade e aprofundaram sua fadiga. Porém, isso não impedirá de tomar a difícil decisão de chamar um novo local de Lara ao continuar em busca das terras mais verdejantes. Maluco, olha o braço do velho, cara. Caramba! Bom, as unidades dele são as unidades baseadas nos Egeus, né? As unidades básicas que a gente tá acostumado é saqueador, espadachim normal, zagaeiro, palastu... Isso aqui é novo. Ele tem carro de boi. Isso é bem legal. Mas os prédios dele são os que me interessou. Montagem de carro de boi, menos manutenção. Artífice viajante, né? Bônus pra unidade. XP, satisfação e influência. Ou seja, ele tem um prédio que é pra focar na construção de cidade. Então, esse de influência e satisfação ajuda na província, né? E esse daqui que aumenta o movimento... A maioria é prédio de horda, obviamente, né? Desbloqueia a unidade e dá movimento, essas coisas. Porém, cara, a nossa campanha vai ser uma campanha híbrida, né? Na qual eu vou colonizar e saquear. Jogabilidade híbrida, ok? Unidade de facção, ele tem projétil ruim, né? É, tô vendo aqui que tem arqueiros ruins mesmo. Aparentemente. É... Olha... Esses arqueiros são bons, né? Renomados. Mas, aparentemente, só eles. Porque ele não tem fundeiro nem nada, né? Ahn... Vamos lá. Ahn... Comando, treine carro de boi. Ah, isso me permite treinar carroças com o comando dele de facção. Isso é interessante. Ganha consideração na corte com uma trama bem sucedida. Isso é interessante. Entrepostos são iguais aos do Yolaus. São as paradas Nurag, né? As aldeias e os povoados que a gente constrói. É... Substituem os outposts de religião e outras paradas. Até a gente se assentar na província. Quando a gente se assenta na província, a gente constrói templo e outras paradas. Ahn... Ele venera a deusa Kuvava. Que eu não sei o que faz. Vou dar uma olhada na hora. Unidades nativas, sírios e cananitas. Ok. Títulos. Ahn... Ok. Equipamento. Ok. Tudo a mesma coisa. E as tradições vão ser as tradições, provavelmente, de caminho do povo do mar. Que é a de assentamento e povoado. Eu vou colonizar. Pra quem não sabe, os Pelesete, aparentemente, seriam os palestinos, não? Posso estar errado, mas os palestinos se assentam nessa região aqui. Vamos lá. Proteja o seu futuro. Como nós, os canaanites fear e desentos os povos da terra. Tão raindos não têm guiais ou perigão. E ainda, há um palestino, led por um poder de Valwetes, um figura regal e criado para lead. Perhaps he can be reasonable, unlike his savage peers. Rumors speak that the Peleset were driven away from their homeland, while Wettis has sworn to find them a new land to call their own, between the sea of the living and the dead. It is likely Wettis and his people will be drawn to the wealthy city of Megiddo to settle within its ancient glory. Megiddo will summon its allies for help, leaving undefended cities ripe for the taking. No doubt, Wettis will seize upon this chance. His people's survival in their newfound home depends upon it. While Wettis' expansion will set him against Ramses, the guardian of Sinai. United by determination and strong will, the two might find common ground. Yet if they come to blows, one must surely perish. While Wettis may also turn to realms beyond the eastern lake, where petty kings rule fragmented lands, wealthy with the resources he needs dearly. If he wishes to establish control over their bounties, conquest and plunder await. Bey controls the lands to the north. True to his cunning, Bey may stake swiftly against the Pellicet, or perhaps reel them in with honeyed words, to take advantage of their strength. Determined and strong, Wettis wants only the best for his people. Yet he will surely leave his mark upon Canaan. He has earned my respect and my fear. For he may yet become a threat to Egypt. Should the crown become more enticing than mere survival? Caramba, cara. Pela introdução, deu pra entender que... No one shall deny my people a new home. Nós, inevitavelmente, vamos conquistar essa região aqui, né? Ahn... Inevitavelmente, vamos ter que subir pra Canaan. E depois descer pro Egito, né? É, cara. Eu provavelmente vou começar saqueando, tá? Ahn... Desenvolver entrepostos tribais. Isso aqui é interessante. É uma boa pegar isso aqui. Só que primeiro, vamos ver aqui, ó. Emboscada. Pilhagem. Eu acho que eu vou pegar isso aqui primeiro. Eu acho que eu vou pegar isso aqui. O de soldado primeiro. Reposição em território inimigo e tudo mais. Ahn... Depois eu vou descer aqui. Vou pegar a mão de obra. E aí eu vou... Hum... Talvez seja melhor pegar isso aqui. Não, isso aqui é pra criar assentamento, né? Por enquanto eu não vou pegar isso aqui. Eu vou pegar primeiro isso daqui. Seria interessante pegar isso aqui primeiro, né? Eu vou pegar primeiro esse daqui de guerra. Reposição e tudo mais. Depois eu vou estar pegando o de assentar em novas terras. Porque até lá, ó... Três turnos. Nove aqui. Aqui vai levar três. Aqui vai levar nove. Acho que em nove turnos... A gente já tem recurso suficiente pra fazer uma cidade. Uma cidade bem feita, né? Então eu acho que eu posso já pegar isso aqui no começo. Depois pegar o de fazer território. Depois pegar mão de obra e distribuição de mão de obra, né? Aí eu subo aqui e começo a pegar prédios de construção, produção, manutenção pra unidades nativas. É. Isso vai ser bom. Ou eu venho até aqui e começo a pegar bônus de comida, pedra. Talvez. Vamos lá. Let's go. Deixa eu ver nossas unidades. Começaram boas as unidades. Vamos lá. Vamos pra porrada. Primeira batalha. Vamos ver. Ó o bração do velho, mano. Ih! Propaganda enganosa. O braço do velho era maior na foto, hein? Campeão de duelos. Habilita a opção pré-batalha duelo, permitindo que você duele com o general adversário para matá-lo. Olha que legal. Eu posso duelar antes da batalha começar? É, mas tá desativado agora porque é a primeira batalha, né? Vamos lutar. Simboiras. Ó, ó, ó. Ó o velho. Caramba, esse velho é muito alto, não é? Ele não é bem mais alto do que os caras? Ele é bem parrudo, não é? As unidades são maneiras. Os machadeiros vão dar conta de quebrar os escudos do lado de lá. Enquanto os espadachins vão dar conta de meter a porrada. Esses porreteiros aqui, guerreiros pelessete, eu vou mandar pra cá. Vamos lá, vamos acelerar, rapidão. Ah, e o Aliatis usa clava, né? Ele tem dano perfurante. Ele dá pouco dano. Mas ele ignora a parte da armadura do inimigo, né? Vamos vir pra cá. Esse cara aqui vai dar porrada. Vamos acelerar aqui. Eu vou mirar aqui com os meus fundeiros. A gente tá no mormaço, tá calor. As ações vão fadigar mais rápido, né? Ataca aqui. Ataca aqui desse lado. Dá aquele choque. Aquela travadinha não pode faltar. E você pra cá. Os fundeiros. Fundeiro nível baixo é tão fraco. Que eu acho que vale mais a pena a gente... Matar as unidades inimigas. Tipo o general agora, né? Vamos lá. Vale mais a pena charranjar o general inimigo aqui, nas costas. Do que matar os pomeiros dos caras ali. Já botão pra correr aqui. Já botou pra correr o general. Vamos charjar aqui agora. Meter porrada aqui. Toma. Eu sempre... Mano. Essa martelada na cabeça. É a animação mais legal que a gente já viu. É muito legal, cara. Vamos entrar cá. É muito boa, cara. Bate aqui. Juta aqui todo mundo. Bate nesses espadachinhos aqui. Vai tomar. É uma animação muito maneira, né? Ó, esse cara aqui tomou... Tomou nas costas. Nossa, matou o maluco. Filha da mãe. Mata ali. Continua atacando pedra. Esse fundeiro é horrível, hein? Esse fundeiro PL-7 é horrível. Não dá dano nenhum. Não acerta. Não dá dano. Esse cara aqui não vai morrer, não? Agora ele morreu. Aê, vencemos a primeira batalha. Porradaria, mano. Nosso general, ó. Porradaria sinistra. Tadinho dos carnanitas, cara. Ó o cara, mano. Ó o velho. Ah, eu dei uma mexida gráfica. Não sei se vocês perceberam. Eu melhorei um pouco a resolução do jogo, mas diminuí a qualidade do vídeo. Peço perdão aí. Então, se vocês estão assistindo o vídeo e ele não está em 1080p, eu sinto muito. Eu vou estar fazendo isso para alguns jogos no canal durante um tempo aí para ver como é que fica. Se vocês disserem que está muito ruim de assistir, eu volto a postar vídeo em 1080p, só que eu vou estar reduzindo a qualidade gráfica do jogo. Nossa! Toma! Eu não preciso de mão de obra agora. Eu vou roubar os equipamentos deles. Ganhamos um nível. Vamos vir aqui. Eu vou estar pegando o bônus aqui de influência, né? Rápido. Vou estar pegando rápido. Depois eu vou estar vindo aqui para baixo. Eu vou estar pegando esse bônus aqui de baixo para ganhar ou atacar com força total. Punho de leves. XP e várias paradas. Vamos lá. Estrutura. Eu não vou atacar essa cidade agora. Eu posso atacar a cidade de Iapo agora, né? Mas não sei se vale a pena. Deixa eu dar uma olhada. A guarnição da cidade é fraca. Eu acho que vale a pena. Vamos atacar rápido a cidade e vamos saquear ela. No próximo turno, a gente recruta. Vamos lá. Não vamos perder tempo, né? Vamos destruir logo o nosso inimigo aqui. Vitória incontestável. Eu acho que eu vou lutar para perder pouca gente. Vamos lá. E vamos lá. Eu vou estar atacando por essa região aqui com esses caras aqui. Nós vamos estar invadindo por esse lado. E os outros caras vão estar invadindo por ali. O objetivo é chegar aqui no templo. E o nosso objetivo é chegar no recurso aqui. Eu vou tentar fazer os cercos de maneira mais eficiente possível com essa facção aqui. O que é diferente do que eu costumo fazer enquanto eu estou jogando com as outras. como eu vou destruir a cidade eu vou ligar o modo saqueador aqui. Eu vou tacar fogo em tudo. Eu não tenho pena, não. Vamos lá. Eu estou doido para o próximo update, galera. As novas facções e novas culturas vão ser muito bem-vindas no jogo. E vão adicionar muito mais coisa para o jogo que, na minha opinião, foi muito mal recebido por conta dos suscetíveis suscetíveis desdéns que a empresa fez com o Total War nos últimos anos. Só lançar jogo de fantasia Warhammer destruiu e tentar transformar um jogo histórico que era o Total War Troy em um jogo de fantasia não ajudou. Não foi uma coisa boa foi uma coisa ruim. mete pedrada aqui. Vamos atacar aqui. Eu vou tentar atacar com o meu general aqui. Vamos vir aqui. Continua correndo. Perfeito. Peguei, peguei, peguei. Perfeito. Aqui já era. Invadimos. Vamos vir aqui. Porradaria aqui. A cidade vai queimar fácil, fácil. Conseguimos invadir aqui. Aqui não vai dar muito para os caras, não. Até que, enfim, os fundeiros estão acertando as coisas, né? Vamos lá, vamos para cá para o meio. Enquanto isso, o PLS7 vai matar esses caras aqui. Vamos dar a volta aqui. Infelizmente, eu vou ter que dar a volta aqui, né? Vamos vir aqui. Não vou poder fazer o que eu quero aqui. Boa, mata aqui. Bota para correr aqui, vem para cá. Recua aqui com o PLS7 para não morrer para fundeiros inimigos aqui. Fundeiro não, né? Escaramuçador. Boa, ganhamos aqui. Vamos vir para essa direção aqui. Charge aqui. Pedra aqui. Passar pela lama é chato, hein? Com essas unidades médias aqui, mas está tudo bem. Atitude de avanço ousado. Olha! É uma atitude boa. Vamos vir aqui. Vamos ativar aqui. Vai, maluco. Vamos dar a volta aqui. Esses caras estão vindo aqui. Porradaria vai vai estancar aqui. Eu tirei do avanço sem querer. Não tem problema não. Boa, matou tudo. Estamos chegando aqui. Será que dá para matar o general deles aqui? Vim para cá. Você vem para cá, meu nobre porreteiro. generais são pesados, né? General é barra pesada. Não tem como matar general tão fácil assim, não. Vamos vir aqui. A cidade está pegando fogo? Aparentemente tem 1% pegando fogo, mas quem foi que tacou fogo nela? Não tem nada pegando fogo aqui na tela. Eu acho que nenhum deles tacou fogo em nada ainda. Ah, foi desse lado aqui, ó. Estão tacando fogo aqui. Beleza, tacaram fogo. Vamos vir você e você. Nessa direção aqui. Ahn, você e você... Não, pera aí. Você vem para cá já, né? Aqui eles estão tacando fogo devagar na cidade. Estão tacando tocha aqui. O foda é que eles param de fazer o que eles estão fazendo para tacar fogo, eu acho. Eles deveriam tacar fogo enquanto andam. Mano, vocês estão de palhaçada comigo, tacando tocha aqui? Vamos vir aqui. Vem para cá devagar. Vamos pegar esse general pelas portas que ele vai morrer. Vamos lá, porrada. Vai tomar. É lanceiro. Ele tem pouco dano, né? Beleza. Martelada nas costas. Toma. Ah, tem um maluco ali, ó. Recruta a cananita. Beleza. No que a gente derrotar o general inimigo, acaba aqui. Não vai sobrar nada aqui desse cara aqui. Vamos ir para cá. Eu provavelmente não vou estar colonizando todas as terras cananitas, tá? Eu vou estar destruindo boa parte dessas terras no começo. Eu vou estar colonizando elas mais para frente. Como um tapa-buraco, né? Se precisar de comida ou dinheiro, eu vou estar colonizando. meu objetivo vai ser descer no Egito. Vou tentar catar o máximo de terra do Egito que eu conseguir. Aê, derrotamos o general aqui. GG. Com o general derrotado, eles não vão mais lutar com a gente. vitória? Toma! É o seguinte, galera. Eu preciso de comida, sendo muito sincero. Eles dão mil e cem. Eu acho que eu vou devastar, vai. Só para conseguir madeira, bronze, dinheiro e pedra. mas eu ia pilhar. Eu ia pilhar e com a pilhagem da cidade, eu ia parar para recrutar a unidade. Mas eu prefiro destruir logo tudo. Beleza, esse primeiro turno foi, ó, humilhação. Magido é muito poderosa para a gente invadir agora. Vamos precisar de um exército mais forte do que o que a gente tem aqui. Vamos só passar o turno. deixa eu ver uma parada. Essa terra não é sua por direito, mas você pode dominá-la. Magido. Eu acho que eu vou dominar essa terra depois. Depois eu vou espalhar caos pelo Egito. Vamos lá. É tão bom no começo do jogo quando o turno ele passa rápido, né? Vamos vir aqui? Já vem aqui, já cria esses entrepostos nossos aqui, que vão ser entrepostos no Urag. Vamos botar o modo de descanso aqui, modo horda. Vamos pegar... Deixa eu ver. Eu não vou pegar isso. Eu posso pegar isso aqui. Pronto, três pontos aqui para pegar esse bônus aqui de devastação e tudo. Agora eu vou lá para o de baixo. Vamos vir aqui em estruturas. Nossas unidades tem essa daqui, tem essa daqui. Eu definitivamente vou precisar de machadeiros. Sobrou um de mão de obra. Depois eu vou estar fazendo o templo da deusa, né? Menos dano por desgaste. Quer dizer, mais dano para o inimigo, né? Mais trabalhador. Deixa eu ver... Arena de duelo. Isso aqui é muito útil. Espaço de recrutamento, artesãos. Mas o que eu estou interessado mesmo é... Cadê? É esse de carro de boi. Curral de boi. É uma pena que o carro de boi só vem no nível 5 da facção, né? Mas é o que eu quero. Esse aqui de arqueiro eu vou precisar no começo. Eu vou dar uma olhada nisso, deixa eu ver. Eu acho que eu vou estar desbloqueando o machadeiro no começo porque cananitas tem muito escudo, né? Mas eu vou ver isso. Vamos pegar mais dois malucos de corrente aqui. E vamos pegar mais uma unidade de fundeiro. Pronto. É o suficiente para a gente invadir o território inimigo ali. Vamos passar. Ok. Vamos vir aqui. Recrutamento feito. Será que já dá para atacar a Maguido? Eu acho que já dá para atacar essas unidades aqui. Vamos lá. Pronto. Olha, vai ser uma batalha mais ou menos difícil. Eu acho que a gente dá conta dessa batalha aqui. Vamos salvar. Eu acho que a gente dá conta por um motivo. A gente está bufado, né? Eu acho que se dá para duelar com o general deles, 66% de chance de sucesso. Vamos lá. Será que funciona? Funcionou. Vitória. Eu encarei o desafio. Eles não. Caramba, eu destruí o exército inimigo, é? E agora? Sobrou um merdinho aqui. Caramba, pera aí. Vamos finalizar esse cara aqui, coitado. Caramba, eu duelei com o general deles, cara. Legal. Vamos pegar a mão de obra. Mudança de planos, galera. Vamos vir aqui, vamos atacar no próximo turno, então. destruímos os caras com o duelo aqui. Esse duelo dele é diferente de fingir o ataque que o Iolau faz, né? O Iolau ele dá uma finta, né? Ele finge que vai atacar para o inimigo recuar. Para a gente espantar. Esse aqui é para matar o cara. Agora é o seguinte, ali em cima aumentou o tamanho, né? Seis, uma guarnição de oito. Olha. Olha. Eu acho que eu vou saquear, vamos lá. Vamos saquear aqui, nessa direção aqui. Se ele não me atacar agora e eu derrotar esse exército que está aqui dentro, vamos ver. eu ataco a cidade ou tento prejudicar ele. Vamos lá. Emboscar. Parece que ele vai atacar, hein? Aê! Agora a porradaria vai estancar, olha. Duelo. Vamos salvar. Será que vale a pena duelar de novo? Eu não vou duelar porque ele tem chance de correr, galera. Ele tem chance de ir embora. se eu duelar ele vai... Se eu derrotar ele... Cara, vale a pena. Funcionou. Será que ele vai fugir? Ele voltou pra... Ah, ele não fugiu, não. Beleza. Vamos duelar, então. Vamos lutar, então. Simboeiras. Funcionou. E vamos lá. Rapaz, tá chovendo, hein? Tá chovendo. Tá dando trovoada. Trovoada, afeta a moral, alcance, recarga, fadiga, depois vai dar tempestade. Tempestade não afeta a moral, mas precisão vai embora. Nossos fundeiros não vão fazer nada aqui, cara. Nossos fundeiros serão inúteis nessa batalha aqui. veja para mim, Pelisset. Kuvava mostra o caminho. Vamos lá. Será que dá pra matar esse cara aqui? Eu acho que nem vale a pena tentar matar esse cara aqui. recruta as cananitas. Ué, vocês vão vim pra cima ou não? Cadê o exército do meu inimigo? Cadê? Agora sim. Vou pra cima desse cara aqui com os porreteiros. Vou matar logo ele. O inimigo tá no vermelho, ó. Ele tá muito cansado. Ele vai apanhar. Maluco. A chuva. A trovoada. Vamos vim pra cá pro lado. Vamos cercar aqui o cara aqui. Vem pra cá. Vamos meter porrada aqui nas costas do maluco. Esse cara deu mole, né? O que você tá fazendo aqui sozinho, meu amigo? Por que você tá aqui sozinho, hein? Ó o cara peitando três aqui com o escudo. Maluco. O cara não sente a porrada, velho. Toma. Mano, eu quero que esse cara morra alguém. Ninguém mata o cara. Olha isso. Nó. Eles têm que consertar isso, cara. É feio olhar as batalhas com esse Total War faraó. Não é bonito. Não é bonito igual Total War Troy. Troy, não. Não é bonito igual no Romy, no Shogun, que é maneiro, tá ligado? Que a batalha é uma arte. Aqui ela é feia. Ah lá, o cara sozinho tá matando. Não acredito. A gente ganhou do cara aqui, mas ele ficou peitando todo mundo, velho. Ele quase matou sozinho. Duas unidades aqui. Tá de sacanagem, né? Vão vir pra frente aqui devagar. Pra gente não ficar em desvantage... Boa, matamos o cara aqui. Um general já era. Aqui já era. É... Eu vou perseguir aqui, mas já era que o... O general já foi aqui. A moral dos caras tá na metade, ó. Eles vão fugir já já. Eles não conseguiram enfrentar a gente aqui, eles vão fugir. A nossa moral tá cheia ainda. Nosso general tá... tá parrudo. Os caras não estão aguentando... Não vão aguentar o choque aqui. Beleza. Perdeu aqui, maluco. Chegamos pelas costas aqui, trouxa. Aqui a gente já ganhou. Sete a porrada aqui, ó. Tem mais um general aqui. Aê, pronto. Acabou, maluco. Não valeu a pena esse ataque não, hein, trouxa. Vamos matar a maioria dos caras aqui. Vamos vir pra cima aqui. Eu vou finalizar o general inimigo aqui. Se o jogo quiser que ele morra, né? Porque o jogo não gosta de matar os caras. Olha isso. Acho que agora ele morre. o cara tá passeando no meio da gente. Agora morreu. Pronto, acabou. Acirrada nada, maluco. Foi uma vitória humilhante isso aqui pra eles. Perdeu a cabeça. Mão de obra. Mão de obra é muito importante. Vamos pegar mais. Mão de obra Destruir Maguido. Eu ganho o tesouro deles. Ao destruir Maguido... Caramba, olha esse escudo, cara. Tem uns tesouros que são muito bons, né? Eu vou ter que destruir a escalão logo em seguida, não vou? Isso aqui diminui o tempo de cerco. Isso aqui é muito bom. Vamos lá. Pronto. Eu... Eu humilhei o nosso oponente na batalha aqui. Vamos lá, vamos atacar Maguido. Step aside, Canaanite. Já mete aqui as escadinhas. Já mete aqui as escadinhas. Deixa eu ver como é que tá a questão 3 de mão de obra. Quando a gente destruir a cidade a gente vai ganhar bastante ouro e bastante mão de obra. E eu vou tá descendo, eu vou tá destruindo a escalão e essa região aqui. Não antes de fazer um exército melhor, é claro, né? Vamos passar. Atacaram a gente no campo de batalha, é? Tá bom. Vou quebrar você na porrada. Ih, vamos lá. Os reforços vão vir pelo lado aqui, né? Esse cara aqui vai se matar, não vai? Se ele vier por aqui. Vamos vir direto pra cá, vai. Essa grama alta serve pra manter a gente escondido. Agora eu tô na dúvida. Peraí, 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 peraí. Vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui em cima. Eu ia pra cima dos caras, mas eu tô no high ground. Por que eu deveria ir pra cima dos meus inimigos, né? It's over, Anakin. I've got the high ground. Vou matar todo mundo aqui. Vamos deixar os porreteiros aqui. Ah, o cara aqui. Vamos meter porretada nesse maluco aqui. No general inimigo aqui. Nossa, cara, você cometeu um erro tremendo, cara. Tá tomando pedrada na cabeça, né, otário? Vamos vir aqui. Ó, os caras tacando lança nele. Nossa, que general burro. Foi pego pelas costas aqui, o burro. Caramba, não deu tempo, trouxa. Tá bom, vamos pra cá agora. Você vem pra cá. Você vem pra cá, devagar. Mira nos arqueiros sírios leves. Esses arqueiros sírios são um problema, né? Até a gente virar neles. No que a gente vira nos arqueiros sírios, eles deixam de ser um problema. Pelo menos no high ground, né? Não tá matando ninguém, cara. Vai matar já já meus fundeiros, mas porra, demora. Beleza, esses caras vão atirar nos outros aqui. No que juntar os dois aqui, a gente porradaria. Fecha aqui. Tá, aquele charge bolado aqui. Charge aqui. Beleza, cercamos aqui. Charge aqui. Os arqueiros sírios estão perdendo a troca aqui. Caramba, esse charge aqui matou muito aqui. Esses caras aqui mataram muito aqui. Eu vim aqui com o general. Nosso general aqui vai cercar esses caras aqui. ou a gente mata os lanceiros aqui, hein? Vão vim aqui. Vão vim nas costas aqui, né? Pronto, botou pra correr aqui. e você aqui. E você aqui. General veio aqui. Locked. trancado aqui trancado aqui nas costas dos malucos. Esses caras vão ser massacrados aqui. Fica aqui, cerca. Ataca nas costas aqui, maluco. Tá dando certinho. ó, o general inimigo voltou aqui, hein? Vamos matar ele daqui a pouco. Vamos meter pedrado nesses caras aqui. Esses aqui estão mais perto, eles morrem. Beleza, aqui matou. Ataca aqui com esse cara. Beleza, pegamos aqui todo mundo. Ataca o general pelas costas. Maluco! Tá dando tudo certo aqui. Pronto, dá porrada aqui. Ó o general aqui no meio com o escudo dourado. Morreu. Morreu. Trouxa. Caramba, mano. Tomou-lhe um porradão no escudo. Morreu na hora, cara. GG, a batalha é nossa. Toma, trouxa. Eu vou continuar pegando mão de obra até eu ter capacidade de fazer um povoado. Bastante mão de obra. Eu não vou negociar com você, meu amigo, porque eu vou te destruir, né? não vou negociar com ninguém por enquanto. Ok, chegou o Shenzong Hoar. Chegou o nosso botão aqui de carro de boi, né? mas não é isso que queremos, né? Divindades. Ah, olha só uma deusa gorda com bebê no colo. Ela dá movimento, nenhuma penalidade, movimento, desgaste, moral, legal. Vamos pegar os bônus aqui de ataque. Caramba, vitória acirrada. Será que eu deveria lutar esse cerco? Vamos lutar. Dá pra duelar com o cara, vamos lá. Pronto. Ah, eu perdi o duelo. Caramba, mano, meu personagem perdeu o duelo e a moral do meu exército tá abalada. Ah, não tem problema não. Não tem problema não. Vamos lá. E vamos lá. Vamos invadir o portão aqui. Deixa eu pensar aqui. Talvez essa batalha não precise ser lutada como as outras, né? Oh, essa parece uma cidade grega, não parece? Do Total War Troy. Magido parece uma cidade grega. Vamos vir pra cá. Não sei se vale a pena ruxar, não. Vamos devagar, né? Os fundeiros eu vou ruxar porque eu vou atirar nos caras lá dentro. Embora a gente não cause dano nenhum, né? descartável, esconder assim a burra. Caramba, a gente é muito fraco, cara. Esses fundeiros aqui são terríveis. É a unidade mais horrorosa do jogo. Vamos mirar aqui dentro. Vamos mirar. Ah, tá caindo pedra aqui, ó. se vai matar ou não. A gente tá numa elevação que é boa aqui. Tá matando os arqueiros Sirius Labs aqui. Aqui eu acho que a gente consegue trocar. Nossa, olha esse cara aqui virar pra parede. Ele posicionou errado. A IA é burra. Ela não posiciona os caras aqui, ó, onde eles podem mirar todos. Só tem metade atirando. Eu adoro as burrices da inteligência artificial desse jogo. A gente não tá conseguindo matar porque tá fora do ângulo, né? Vamos vir aqui. Acho que aqui é melhor pra matar. Vem você aqui, sobe aqui a muralha. Vem o PLS-7 aqui, a gente vai pelo portão. Fica aqui vocês dois. Vocês três. Esses caras vão... Esses caras também não tão atirando a gente, olha só. Tem tipo um ou outro atirando aqui. A maioria não tem range. Vem pra cá. Atrai aqui os malucos e vem pra cá. Vamos mirar no general lá dentro, né? Dar pedrada na cabeça do cara porque os outros malucos não vão acertar. Sobe aqui na escada. Sobe devagarinho. chuva. É chuva. Ferrou. Começou a chuva. Ainda bem que a gente tacou pedra neles antes da chuva começar, né? Com a chuva a gente não vai matar mais ninguém. Com as nossas pedras. a gente só vai errar agora. Precisão e tempo de recada. Já era. A chuva vai acabar com qualquer capacidade nossa de matar esses caras aqui. Desce aqui. Acho que dá pra descer com os dois aqui na moral, né? Vamos descer aqui. O portão vai abrir. Abriu. Pronto. Invade. Invade. Fica aqui meu caro espadachim. Hum, olha só. Temos um inimigo vindo aqui. vindo aqui. Pronto. Charge aqui. Nossos machadeiros são bem melhores. GG. Aqui a gente pega os caras aqui. Não tem que fazer mais. Vem pra cá. Mata aqui. Beleza. Acabou aqui. já entrou, chato. Aqui é o povo do mar, maluco. é um duelo de titãs aqui, cara. Meu irmão. Que isso? Quem é que vai ganhar? Porra. Maluco, fingiu que atacar. Ficou com pena. que merda? Ah, não acredito nisso. Que merda, hein? Vamos subir aqui, vamos matar esses caras aqui. Por ser uma batalha de cerco, os caras não estão indo embora, mas a gente mata eles aqui. A gente faz geral ir embora. A gente faz eles irem embora pra Nubis. Nossa senhora, cortou a cabeça aqui. Beleza, aqui já era. Ah, tem um cara lá dentro, ó. Recruta a cara da Nita. Ele vai acabar no momento... A batalha vai acabar no momento que morreu o cara aqui. Acabou! Não vai ter mais. Morreu. Vamos subir na muralha com os fundeiros aqui. Não acabou não? Sério? Caramba, não acabou ainda não. Tá bom, vamos vir aqui. Acabou agora, eu acho, né? Vamos dominar essa região aqui. O palácio... Ah, acabou. Caramba, que cerco. Pensei que os caras iam lutar até morrer. Ok. Ainda rio do seu cadáver, maluco. Vamos lá. Vamos devastar pela grana. Pronto. Destruímos Maguido. E ganhamos um tesouro. Ninguém vai denunciar meu povo e você. Esse tesouro diminui o tempo de cerco. Isso é bom demais. Eu vou colonizar essas regiões aqui. Mas antes eu vou descer aqui, mão de obra. E Ascalão tem suprimentos de guerra. Isso vai me ajudar pra caramba. deixa eu ver... Carro de boi. Eu não vou fazer isso aqui. O carro de boi me permite recrutar. Se eu usar o comando, posso recrutar carro de boi. Vamos usar, vai. Pronto. O palácio se convocou. Aí eles ficam dentro do hall de recrutamento, não é? Ok. Vamos passar o turno e ver como é que fica. Eu preciso construir coisas agora. Olha só. Ascalão dominou a região de Iapo. Bom, como eu já saqueei essa região, eu não vou perder meu tempo dominando ela novamente. Vamos vir aqui. Transforma isso aqui num negócio que... que vai ser meu depois. Upa, as paradas aqui. Vamos vir aqui. Quatro de mão de obra. Eu preciso construir um prédio de unidade, né? Curral de boi vai me deixar fazer barraco de boiadeiro. Mas vai demorar tanto. Arqueiro seria uma boa. Machadeiro de duas mãos melhor ainda. Táticas de choque. Eu ia poder atacar os caras com os melhores machadeiros da facção, né? Batedor Opel E7. Deixa eu pensar. Eu acho que o certo é primeiro fazer a estrutura principal, né? Vou melhorar a estrutura principal e vou recrutar unidades. Depois eu faço o recrutamento de novas unidades aqui. Mais machadeiro. Mais espadachim. Na real, vou recrutar mais um fundeiro aqui. Pronto. Esse exército do começo vai ser o mais... Cadê o carro de boi? Não tem carro de boi para recrutar? Na reserva especial não tem. Eu tenho que liberar a reserva especial para poder fazer carro de boi. Eu não posso construir nada aqui ainda porque eu não peguei o talento de fazer entrepostos tribais. Eu vou pegar, mas não antes de pegar XP para toda a facção. Vamos lá. Ah lá! Ascalão declarou guerra contra nós. Era óbvio, né? Opa! Maluco! Outra facção. Eu não vejo problema em declararem guerra contra nós se nós tivermos vantagem que é o que nós temos. Vamos destruir Yapo? A pior coisa que esses caras fizeram foi declarar guerra contra nós. Agora, né? Nosso exército é tipo duas vezes mais poderoso que o deles. Vitória acirrada? Olha! Vamos duelar. caraca, eu perdi do... Ah, maldito! Vitória acirrada? Eu vou perder pouca gente. Vamos lá. A pior coisa que esses caras fizeram foi colonizar e declarar guerra contra nós. Trouxa. Vamos pilhar para encher a vida. Quando a gente pilha, a gente não fica sem movimento de uma vez só, né? É uma boa pilhar. Deixa eu ver. Ascalão tem uma guarnição pequena. Eu vou poder destruir Ascalão no próximo turno. Vamos vir para cá. No próximo turno, não, mas talvez. Mais cedo do que eles esperam. O palácio é bem-vindo. Meu irmão? Olha isso! full stack? Você está maluco. Vamos duelar. Tem que duelar. Ganhamos. Não vou trocar com ninguém. Não, não vou dar minha madeira, não. Alcanço estado civilizatório de crise? Por enquanto, não, né? Firme um acordo de permuta. Tenho um total de 18 unidades. Olha. Vamos fazer um acordo de permuta, alimento e ouro. Vai ser bom. Seguinte. Estrutura, eu não tenho mão de obra, né? Eu tenho que atacar Yapo? Olha isso. Eu não consigo atacar o cara aqui. Eu tenho que atacar Yapo para poder atacar o cara. Estranho. Deixa eu sair. Pronto, consegui. Vamos matar você, maluco. Você vai morrer agora. Duelo de novo. Ele começa fraco a batalha, não começa? Vamos salvar. Pronto, enfraquecemos o inimigo de novo com o duelo. Agora, se ele morrer, o exército já era. Boa, vamos lutar. Salva. Let's go. Não tem general. E vamos lá. Está dando uma chuvinha boa aqui. Mas a gente consegue matar o nosso inimigo aqui. Vamos lá. Vamos usar nossos porradeiros aqui. Vamos virar para cá. O general inimigo está para lá. Mas esse repouso aqui a gente consegue devastar aqui. Antes dos caras causarem problema aqui. Está sempre chovendo, né? Que merda. por que está sempre chovendo, cara? O que? Estamos invenciáveis. Eu vou te atingirar. Eu vou te atingirar. essa chuva vai acabar já já, não vai? Ah, não. Vai ser chuva para sempre. Aí é foda. Está tendo uma alta de chuva aqui, mano. Não tinha tanta chuva assim antes, não. Beleza, acabamos com todo mundo aqui. Vamos ficar esperando o inimigo aqui ou vamos ir para cima? Vamos virar para cá. Acho que acabou aqui, né? Boa, acabou. Matamos os repostos aqui. Vamos ficar escondidos no mato aqui com essas unidades aqui. Enquanto os inimigos vêm para cima da gente a gente fica escondido no mato aqui. Se eles vierem para cá eu acho que o certo é eu ficar aqui, né? É melhor eu ficar aqui embaixo. Mesmo eu tendo vantagem no high ground eu vou botar os fundeiros aqui em cima para os fundeiros terem a vantagem aqui. Deixa que eles venham para cima. Deixa eles se cansarem no processo enquanto a gente se defende aqui. On our way! Axemen! Warriors, march! Our chosen destination! Warriors, march! Move forward! March onwards! March onwards! This rain will make things difficult! Venham, nojentos! Eles vão ter a vantagem de fundeiros deles mas whatever porque a chuva vai atrapalhar e nós é quem vamos ter vantagem sobre eles. Defende! Defende! Pode atirar à vontade aqui, doido. A gente é que vai estar mais forte aqui. Vamos mandar os nossos porreteiros aqui acabar com eles aqui. quem eu devo mirar aqui, hein? Qualquer um que eu mirar vai ser inútil aqui. Não dá para mirar com a chuva, porra. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui com os nossos porradeiros aqui. Mira aqui certinho. Está dando aquela travadinha friendly. Aquela travadinha amigável. Ih, dá para mirar ali. Dá para mirar ali nas costas dos caras. Vamos botar para correr aqui, ó. Os caras pararam de atirar porque chegou um cara aqui. Vamos lá. Mira aqui, pronto. Mira nas costas, GG. aqui. Beleza. Eu não sei como a gente tá aguentando isso aqui. Eu acho que é porque nossas unidades só são mais fortes, né? Nossos marinheiros são mais fortes do que os recrutas cananitas. Eu acho que é por isso que a gente tá aguentando aqui. Boa. Conseguimos matar os caras e a gente acabou perdendo os nossos aqui no processo. Mas ganhamos aqui. Vamos atacar o inimigo pelas costas aqui com os caras? Não vai dar pra fazer o que eu tô querendo fazer. Que é só sair atacando os fundeiros deles. Ou dá. Vou continuar atacando aqui. Vou continuar atacando aqui. Essa vai ser uma baita batalha, maluco. Vamos atirar ali no meio. Aqui a gente vai perder essa treta aqui. Vamos mirar aqui, vai. Tem que ajudar o flanco aqui. O lado que tá perdendo. Vamos usar a atitude de avançar com os machadeiros aqui. Já tá na hora de avançar aqui. Vamos lá. Aqui a gente tá ganhando aqui. Porque os caras não têm condições de se defender das pedradas aqui. Vamos lá. Vamos atacar aqui. Tirar esses caras aqui do lado aqui. Pronto. Aqui já era. Aqui os inimigos vão fugir da gente. Aqui fudeu pra eles. Vamos vir aqui. Beleza, o general inimigo morreu. Vamos vir aqui. Caramba. Botamos geral pra correr, impressão minha. Maluco, conseguimos. Conseguimos aqui. Foi uma batalha difícil, hein? It wasn't easy. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vou atirar nesse maluco aqui, ele vai voltar. Pundeiro é um problema, né? Olha essa babaquice aqui. Os caras ficam voltando pra batalha, cara. Eles não lutam e ficam voltando. Isso aqui é muito chato. É a coisa mais irritante que tem, vamos lá. Aqui a gente botou pra correr aqui, não tem mais o que fazer. Mesmo que esses caras voltem pra batalha, eles vão estar mortos, provavelmente. Cara, vamos acelerar aqui. Eu acho que vai acabar agora. Pronto, pegou aqui. Acabou aqui, eu acho. Acabou. Acabou, maluco. Desgraça. Chato pra caramba. Eu acho que eu vou pegar o bônus de... Eu vou pegar o bônus porque eu tô sem aqui. Vamos pegar. Equipamento de guerra. Destruímos os caras aqui, peguei nível alto. Olha, movimento depois de devastar, isso aqui é bom. Não é o melhor, na minha opinião, é claro. Mas é bom. Vamos continuar pegando aqui. Será que eu deveria destruir Yapo? Será que Yapo merece ser pilhada? Vamos lá, de novo. Ninguém mandou conquistar Yapo e me encheu o saco, né? Se eu devastar Yapo, eu não vou ter movimento pra poder gastar. Eu vou devastar, vai. Não, vou pilhar, peraí, vou pilhar. Vamos fazer o seguinte, pilha. Pronto. Sobrou movimentação pra mim. Entra no modo acampamento. Ah, vou precisar de um exército. Pra tomar aquela cidade. Aqui eu posso fazer mão de obra, né? Munição. Não. Reposição, mão de obra. Tem coisas importantes aqui. Mas acho que o mais importante seria mão de obra, né? Esse daqui primeiro pra crescer. Vamos lá. Tenda do coletor de ervas. Perfeito. Enquanto eu me curo e recruto mais um porreteiro desse, mais um machadeiro, mais dois fundeiros. Pronto. Maluco? Vai precisar disso tudo pra invadir Ascalão, cara. É uma cidade muito nível alto, né? Tem arqueiros sírios de armadura. Ferrou. Eu tô terminando aqui de pegar o bônus que eu queria. Eu vou tá pegando logo em seguida novas terras. E aí a gente vai tá colonizando alguma província aqui. Vamos lá. Cara, esse cara é maluco. O cara atacou a gente dentro do acampamento, cara. Que palhaço. Deixa eu ver. Salva. Se eu conseguir matar ele. Vamos lá. Matei. Vai correr, trouxa. Vai embora. Ah lá, o cara declarou guerra contra a gente. Todo mundo odeia a gente. Beleza, fizemos o exército gigantesco aqui. Vamos fazer aqui o negócio de assentamento. Como é que tá aqui a questão de mão de obra? Vamos lá. Adeus, Iapo. Agora eu vou destruir essa cidade. Eles não aprendem, né? O cara atacando o boladão, mano. Ó o braço do cara, o maluco me ataca. Pronto. Ó a quantidade de recursos e XP que eu ganhei aqui. Pronto. Já pega isso aqui. Movimento aumentou pra caramba. Movimento pra facção de ordem é tudo, galera. Ascalão será o próximo alvo. Ascalão não perde por esperar. Firmar um acordo de permuta. Vamos lá. Acordo de permuta com alguém. Eu acho que eu preciso de... Pedra. Vamos lá. Vai. Eu falo. Talvez nós possamos overcome nosso... Você pode me dar 100 de pedra? Eu te dou... Pera aí. Me dá 60 de pedra, que eu te dou 60 de madeira? Caramba. Pronto. Perfeito. Pronto. Ganhei 2k de comida e ouro. Perfeito. Vamos lá. Não tem nenhuma unidade aqui em Ascalão. Olha. Vamos destruir aqui esse prédio aqui. Essa torre de vigia, né? Que dá guarnição pro povoado, né? Destrói. Devasta. E ataca Ascalão. We shall not be stopped. We shall not be stopped. Eles têm umas unidades bem poderosas aqui. Vai ser uma baita de uma batalha, hein? Vamos lá. Isso aqui diminui muito o tempo de cerco, né? Aquele item que a gente pegou. As torres de cerco vão fazer toda a diferença aqui nessa batalha. Não vai ter como os caras sobreviver... Não vai ter como morrer no caminho, né? Bom, ninguém tá colonizando Maguido e Iapo ainda. Maguido vai me dar ouro. Ascalão vai dar comida junto com o Iapo, né? Eu vou unificar toda essa província aqui. Péu. Essas regiões aqui. E eu vou ter bastante comida logo na nossa primeira cidade. Vamos lá. Ramsés? Eu não vou fazer acordo com o Ramsés, não. Os caras atacaram a gente no campo de batalha, né? Por que que o jogo fala que eu vou perder nessa batalha aqui? Eu vou salvar. Vamos ver se a gente consegue ganhar. O jogo fala que eu vou perder, cara. Só porque as unidades dos caras são extremamente poderosas. Vamos lá. E vamos lá. Vão ter reforços dos dois lados. Qual é que vai tá... Qual vai dar mais trabalho primeiro, hein? Vamos vir pra cá. Eu acho que eu consigo lutar com os caras se não vier ninguém nas minhas costas aqui. Se não vier ninguém nas minhas costas, eu consigo brigar. Beleza, o exército inimigo tá lá na frente. Então eu acho que eu consigo fazer... Vamos fazer um negócio aqui. Pronto. Bota todo mundo aqui. Tem um cara aqui embaixo. Tenho quase certeza. Alguém... Ah lá, aqui, ó. Um fundeiro. Ah, o cara tá escondido, ó. Desgraçado. Vamos ter que matar ele daqui a pouco. Vamos virar aqui. Meter pedrada ali embaixo. Pronto. Acho que aqui ele morre. Não vai sobreviver muito tempo, não. A troca vai... Vai acabar com ele aqui. Por que que tem esse fundeiro mesmo, hein? Eu acho que esse cara é do entreposto, né? É, esse cara é do lugar do entreposto lá. Valdinho aqui. Esse general inimigo aqui com o Kopech, ele vai tentar dar trabalho pra gente. Ataca aqui. Já mata esse general inimigo aqui. Vai tomar porrada nas... Nossa, ele deu um dano bom, hein, na gente. Vamos lá. É que Kopech é uma parada forte, né? Mas tá tudo bem. Pronto. Ataca aqui. Aqui já era. Não tem mais o que fazer. Generar inimigo já era aqui. Machadeiro acaba com esse maluco aqui. Pronto. Acabou aqui. Deixa eu ver... Machadeiro vem cá pra frente. Boa. O cara correu, já era. Vem pra cá, pra trás de novo. Ele tá vindo devagarzinho, ó. O cara tá louco pra me matar. Aqueles arqueiros sírios ali são um problema. Eles é quem vão causar problema pra gente. Vamos dar pedrada aqui. Olha o cara mancando. Ai, 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 ai. Vai morrer pra pedrada, trouxa. Vai morrer, nojento. Maluco? Caralho. Caralho. Aí, pronto. Olha os caras gastando a munição inteira pra matar um cara. Matou. Os slingers são bem ruinsinhos mesmo. Não tem o que fazer, não. Nossos slingers, eles são fracos. Vem pra cá pro canto. Vem pra cá pro canto. Eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou separar os slingers porque... Eu vou ter que fazer isso aqui com os caras, né? Com os nossos porreteiros do zodíaco. A melhor coisa que a gente pode fazer aqui é colocar os caras assim. Vamos ver aqui. Posiciona melhor aqui os caras. Atitude parado pra não avançar. Os espadachins deles... Veteranos e os lanceiros, ferrou. Os capangas são inúteis. Mas esse meio aqui... Eu tenho que reforçar esse flanco aqui... Com as unidades mais fortes que eu conseguir, porque eu vou perder. Vamos vir pra cá, pra esse lado aqui. E se eu conseguir vir pra cá com esses caras aqui, hein? Dar um sneak ataque aqui nessa fileira de arqueiros aqui. Vamos fazer isso. Vamos atrair os caras pra cá. Vamos charjar de cima pra baixo aqui e pegar esses malucos na porrada aqui. Defende com vontade aqui. Defende aqui. Pronto, vamos vir pra cá. Matar aqueles arqueiros ali, cara. Vamos ver aqui. Mira aqui atrás. Mira aqui atrás. Corre pra cá, corre, corre, corre pra cá. Eu não vou lutar com esse maluco aqui. Corre, 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 corre. Dá uma fuga, maluco. Dá fuga. Dá fuga aqui. Não vai conseguir correr do cara nem ferrando. Vamos vir aqui pra cima. Pronto, ataca esse merda aqui, enquanto a gente vem pra cá, pra cima dos arqueiros sírios. Esses caras já eram aqui. Não consegui dar fuga não. Vou vir aqui. E se eu charjasse de cima pra baixo, hein? E se eu metesse aquele louco aqui. Pronto, pegamos aqui as fileiras dos caras aqui. Chegamos aqui atrás. Fizemos os inimigos pararem de atirar na gente, que é uma vantagem aqui. Vamos pegar esse cara aqui pelas costas, o general. Eu acho que dá, hein? Como a gente pegou o cara pelas costas, a gente ferrou eles aqui. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui no meio. Maluco! Fizemos um, dois arqueiros pro G, três. Vem aqui, vem aqui porrada, porrada. Aqui a gente tá atirando nas costas do general inimigo aqui. Tá tomando pedrada, vai morrer. Pronto, aqui tá morrendo. Vai embora, desgraçado. Beleza. Nós perdemos umas unidades apenas aqui nessa brincadeirinha aqui. Será que o general inimigo morre aqui pra pedrada? Beleza, botão pra correr aqui. Falta botar o escudeiro cananita pra correr aqui. Se o general cair, fodeu. General não pode cair, não. Vamos vir aqui. Mete pedrada. O cara tá morrendo aqui, o general deles. Maluco. Maluco, tá morrendo tudo aqui. Boa, conseguimos aqui, não acredito. Unbelievable. Mira aqui. Eu não acredito. Unbelievable, galera. Mira aqui. Espada-xin cananita renomado. É justamente os caras que não fogem. Pronto, extermina aqui. Meu irmão, os arqueiros círios estão putos com a gente. Vamos vir pra cá. Mira aqui. Caramba, tá todo mundo voltando. Olha isso. Vê se morre aqui. Maluco, conseguiu. Ganhamos aqui essa treta aqui. GG, galera. Caramba, conseguimos. Olha. Foi uma ótima luta. Heróica. Toma. Ai, minhas costas. Caramba, que batalha foda, Maluco. Vamos dar o Replenish. Sim. Caramba, que humilhação, hein, meu inimigo. Tradições reais. O caminho para o poder. Eu quero pegar o caminho, né? Deixa eu ver aqui. O caminho dos povos do mar, né? Ah, precisa pegar o decreto real de novas terras. Ok. Já tô pegando, galera. Assim que eu pegar o decreto de novas terras, a gente vai poder colonizar as terras aqui. Deixa eu ver uma parada. É bom pegar essa onda aqui? Ataque de flanco aprimorado é útil para a batalha. Mas esse daqui é melhor. O punho de leves. Primeiro eu vou pegar o ataque de flanco aprimorado, que é isso aqui. Depois eu vou pegar o punho de leves. Aí eu vou pegar o leão aqui. Defesa e corpo a corpo, né? Defesa e ataque corpo a corpo, a gente vai arregaçar. Vamos lá. Olha só! Vitória acirrada. Eu acho que eu não vou lutar esse cerco. Eu vou acabar com eles. Auto resolve. Toma! Tome! Home run com a cabeça dele. E vamos saquear, né? Suprimento de guerra. Devasta. Pronto! Ascalão não... Olha o... O Ramsés está aqui, maluco. Eu vou precisar me preparar muito para lutar contra o Ramsés. Eu tenho três de mão de obra? Dá para eu dar evolução em quê? A minha mão de obra está bem baixa. Eu vou precisar tomar essa cidade aqui, ó. Para poder ter mão de obra alta. Eu acho que o Ramsés vai colonizar Ascalão. Provavelmente. Eu não vou ter... Não vai ter nada que eu possa fazer. Parece que minha colonização vai ter que começar por uma dessas regiões aqui. Senão eu vou ter problema com o Ramsés. Logo de cara, né? Ficar parado não vai ajudar. Ele vai me bater. Quer dizer, ele vai colonizar e eu vou ficar na província dele, né? Vamos vir aqui. Eu não quero começar mal com o Ramsés. Cadê? Eu não vou escolher meu caminho agora. Daqui a um turno eu escolho o caminho dos povos do mar. Vamos lá. Ei! Guerra contra... Naman. Naman. E é assim, galera. Todo mundo nos odeia. Piratas terrestres. Isso aqui eu não sei se é bom. Arauto do Colapso? Não. Olha, Piratas terrestres parece bom. Saquei a região de Berseba. Pronto. É o seguinte, galera. Eu posso iniciar a conquista de Ascalão agora. O jogo me permite colonizar. Ou eu posso destruir... Deixa eu ver a mão de obra. Quatro. Vamos já colonizar Ascalão, né? Nós agora somos colonizadores. Colonizar! Aê! Conseguimos os deuses cananitas. Ascalão será nossa capital. É uma ótima capital, galera. Tengo que decir. Es una ótima capital. Dá pra fazer isso aqui? Agora não dá. Vamos fazer o posto de vigia? Cara, olha quanta pedra a gente tem guardada, né? Eu não vou fazer isso aqui. Essa é uma província militar. Definitivamente eu vou fazer o forte. Deixa eu ver aqui. Dá pra dar upgrade tanto na cidade quanto nas facções de horda. Caramba! Vai ser diferente jogar com essa facção. Não vai ser igual jogar com as outras, não. É bem diferente. Eu tenho que estar na atitude de acampar. Olha só! Eu tenho que estar na atitude de acampar pra fazer as coisas. Eu não posso estar dentro de uma cidade. Caramba! É muito diferente. Vamos lá. Escolha nosso caminho. Caminho dos povos do mar. Encontre um novo lar para o seu povo. Siga o caminho dos povos do mar. E descubra o desafio de construir uma sociedade duradoura. Navegue pelo destino, moldando sua identidade e força. Traça seu caminho pelo mar da história com a ajuda de seus exércitos. Ok. Tem pontos que a gente libera aqui. Ok, vamos lá. Eu não sei como funciona ainda. Olha só! Eu tenho 106 pontos de combatente e só 50 de assentamentos. Isso dá manutenção. O que eu posso fazer? Renda de madeira, pedra e madeira. Isso aqui dá o quê? Espólio pós-barco. Ah, eu posso direcionar pra onde meu barquinho vai. Baseado nos recursos que eu tenho. Requisito. Uai. Tá, requisito é o quê? 106... bronze, pedra. Caramba, isso é interessante. Isso é muito interessante. Pera aí. Olha isso. Espólio. Recurso de recrutamento. Tem umas paradas que dão bônus de ataque. E aqui é assentamento estabelecido. Quando eu ganho, eu me movo pra lá. Caramba, tá complicado entender. Mas eu acho que eu entendi um pouquinho. Bronze, pedra. Bronze, pedra e madeira. Rapaz. Vamos vir pra cá. Pra esse lado aqui. Com o barquinho. Acho que é assim que controla o barquinho, né? Conseguimos. Construção disponível. Não tem o que fazer aqui. O jogo não deixa. O jogo não deixa. Nós precisamos de religião também, né? Vamos lá. Vamos passar o turno. Será que eu consigo fazer pacto de não agressão com o... O Bai? Ah, o Sheer Danas. Olha o Yolau. Eu acho que eu consigo fazer um pacto de não agressão com ele. Vamos lá. Pronto. Invasor não ataca invasor. Vamos ver se eu faço com o Bai. Com o Bai não dá. O Bai, ele não vai fazer de jeito nenhum. Vamos lá. Vamos lá. Guerra civil e Tita. Guerra com os nossos vizinhos. Era óbvio. Bom, galera. E é com isso... Que eu acho que encerramos por aqui. Ó os deuses de Canaã. Será que devemos adorar novos deuses ou continuar com os nossos deuses, hein? Olha os prédios que a gente tem aqui. Interessante pra caramba isso, cara. Isso é muito legal. Olha só, cara. Olha só. É muito prédio foda. Arena de luta. Tudo isso aqui é bom. Ó, montagem de carro de boi. Reunião da nobreza. Vamos vir pra cá, pra beirada do território inimigo. E eu vou encerrar por aqui, galera. A gente se vê no próximo episódio de Total War Feral. Com o nosso colonizador Peleset. Onde nós vamos estar conquistando as regiões dos inimigos aqui. E destruindo quem quer que se oponha a nós aqui. Talvez eu recrute arqueiros. Talvez não. Vamos botar pra recrutar uns caras com arma de duas mãos aqui, né? E aí no próximo episódio a gente faz religião. Que vai aumentar a mão de obra, né? Fui!